Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui a versão mais recente do Onista, a versão 7.1 e nessa versão foi implementada a opção para que você consiga visualizar mensagens apagadas e também adicionaram a opção para você fazer download de capas de destaques. Bom, e também foi corrigido aqui alguns erros aqui que estavam tendo no Onista que eu vou mostrar para vocês aqui esses recursos que vieram nessa versão e também aqui algumas configurações que já tinha no Onista. Então vai ser um vídeo bem rápido só porque eu não quero deixar vocês sem essa atualização aqui porque eu gostei muito desse recurso que eles adicionaram em específico esse de você ver mensagens apagadas que você não encontra em nenhum outro Instamod. Os créditos desse vídeo vai para a Renata Lemos, então o link do canal dela vai estar aí na descrição. eu já fiz aqui então o download dessa versão mais recente, o download vai estar aí para você na descrição e também nos comentários fixados, então eu vou clicar aqui no arquivo, versão 7.1 ele está perguntando se eu quero atualizar esse aplicativo que eu estou com a versão anterior então eu vou clicar aqui em atualizar, eu não preciso apagar a versão antiga que eu tenho para instalar a versão mais recente, não tem problema nenhum você pegar essa versão mais nova e instalar por cima da versão anterior, não vai dar nada, vai atualizar normal. Aplicativo instalado, você já pode abrir aí, você abre, faz login com a sua conta se você está baixando ele agora e aqui ó, eu vou entrar nele aqui e já volto. Acabei de entrar e ele aqui já detalha o que veio nessa versão né, que são essas três primeiras opções né que ali a primeira ele fala sobre ver mensagens apagadas, a segunda é sobre fazer download de capas né, de vídeos aí e a terceira ali ele fala que foi corrigido os erros né, os bugs, então é só você clicar aqui em confirmar e ele é assim né, para quem não conhece o Oninsta, ele vem com esse layout aqui. Bom, vamos lá, vou aqui fazer um vídeo bem rápido aqui para vocês ó então ele vem com essa tela aqui inicial e aqui eu já vou direto para esse novo recurso que foi adicionado e fica tranquilo que eu também vou mostrar para vocês como colocar outras fontes nos stories como colocar os emojis do iOS né, aqui no Oninsta, nessa versão. Olha, então eu vou trocar de conta e vou para uma outra conta minha aqui e vou pegar e vou mandar uma mensagem para a minha conta que eu vou ver as mensagens que foram apagadas, então eu vou mandar essa mensagem aqui ó mandei, vocês podem ver como eu já estou até com os emojis do iOS e vamos lá, então ó, vou sair aqui, vou voltar novamente naquela conta na qual eu enviei as mensagens, esqueci de apagar. Deixa eu voltar lá, eu enviei a mensagem e agora eu vou apagar aqui a mensagem que eu enviei, ó, cancelar envio, cancelar, ok vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui, cancelei, pronto, já foram aí apagadas né então aqui eu vou voltar para aquela conta que recebeu as mensagens vamos lá, então tá aqui ó, tá aqui a conversa e aqui ó, vocês podem ver que a mensagem não tá aqui, ela realmente foi apagada ele até avisa aqui ó, um lembrete sobre mensagens com envio cancelado mas aí como é que eu vou fazer então para ver essas mensagens que foram apagadas? olha, tem esse ícone aqui ó, você vai clicar nele e aqui vai ter essa nova função, olha é ver mensagens apagadas então você vai clicar aqui e aqui vai estar as mensagens, todas as mensagens que foram deletadas dessa conversa, que foi o oi que eu enviei e os dois emojis que eu enviei aqui também então é dessa maneira que você vai ver quais mensagens foram apagadas e se você quiser realmente excluir elas, é só você clicar aqui nessa lixeira clicar aqui nessa opção e pronto, deletadas aí totalmente aqui do seu Instagram aí agora a gente vai para aquele recurso né que foi adicionado a opção para você fazer download de capas de destaques então aqui ó, eu tenho esse destaque aqui no meu perfil e aqui ó, é um story né no caso só que é um destaque, acredito eu então só tem esse aqui também mas aí como é que você vai fazer? você vai aqui, olha tá lá no destaque né você vai clicar aqui nessa varinha e aqui vai tá ó, fazer download da capa então deixa eu mostrar aqui para vocês a tradução baixar capa destaque então é assim que vocês vão fazer para fazer download das capas né, do destaque em outros perfis é da mesma forma tá, eu tô mostrando o meu mas para fazer download dessas capas em outros perfis você vai fazer igualzinho eu mostrei aqui ah pessoal, e o Onista também tem aqui a opção para você colocar música tá bom na sua bio, então você vai clicar aqui em editar perfil e aqui ó, música aí você então pode estar adicionando aí já tô com um aqui, é só você clicar em remover, enfim e você pode adicionar então músicas aí no seu perfil é outra coisa que antes de eu mostrar a questão dos stories, dos emojis é, nesse vídeo eu não vou mostrar nenhum comando, tá bom não vou mostrar comandos nem nada então quem quiser ver comandos para que você possa usar no Onista já tem um vídeo aqui que eu trouxe no canal, bem recente até é, foi esse vídeo aqui que eu trouxe tem quatro semanas aí então eu trouxe comandos para que vocês utilizem aqui no Onista então por esse motivo, nesse vídeo que eu tô gravando hoje para vocês eu não vou mostrar os comandos até mesmo para o vídeo não ficar muito longo então quem quiser ver comandos para utilizar nele é só assistir esse vídeo, ele vai estar aí nos comentários não, ele vai estar aí na descrição e também vai estar aparecendo aí em cima nos cards então naquele vídeo lá eu trouxe vários comandos que vocês podem estar usando aí então agora a gente vai para a parte dos emojis, das fontes para a gente finalizar o vídeo bom, aí na descrição, junto com o download do Onista 7.1 vai estar aí para vocês um pack de fontes, né para vocês fazerem um download eu já fiz aqui, então vocês fazem aí se quando vocês fizerem um download e tiver senha vocês podem estar colocando a senha que vai estar aparecendo aí na tela se tiver senha, a senha vai estar aparecendo aí para vocês e também provavelmente vai estar lá junto com o download vai ser essa pasta bem aqui, ó então vai ter essa pasta aqui pode ser que ela esteja em formato zip então vai ser preciso você extrair que vai ser essa aqui, ó ela vai estar assim você vai clicar extrair aqui e aqui, olha deixa eu clicar aqui em pular ok e enfim o meu de way aqui mais para vocês vai estar aí certinho é só você extrair a pasta se pedir senha, como eu já falei a senha vai estar aí para vocês aparecendo aí para vocês colocarem qualquer dúvida também é só comentar aí que eu vou estar ajudando vocês então voltando aqui no Oninsta vamos lá, ó então aqui você vai clicar aqui nessa opção e aqui, ó vai ter essa função aqui, ó você vai clicar aqui nessa opção e aqui, ó vai ter aqui emoji vai ter essa opção aqui no meu caso já está até selecionada como vocês podem ver, ó está selecionada aquela fonte lá mas o de vocês pode ser que não estejam se você tiver acabado de baixar o Oninsta deixa eu clicar novamente às vezes demora um pouquinho para carregar então tenha paciência aí então você pode estar clicando nessa opção aqui de emoji você pode selecionar os emojis que já vem aqui dentro do próprio Oninsta, né para você adicionar que ele já disponibiliza para você ou você também pode pegar a fonte dos emojis iOS que eu vou deixar aí para vocês e adicionar aqui também é, o meu não está abrindo aqui mas enfim e aqui, olha como vocês podem ver aqui nessa parte Story Fontes aqui são todas as fontes que eu já adicionei aqui no Oninsta tá bom? que eu já adicionei nos meus Stories e nessa opção App Fonte é a fonte que você quer utilizar no seu Instagram tá bom? então aqui essa primeira aqui é para emojis e essa é para o Instagram as fontes tipo as letras enfim e essas aqui as últimas ali que eu mostrei são fontes para você adicionar nos Stories é bom o que eu estava dizendo era sobre isso aqui você pode então selecionar os emojis do iOS nessa opção ou você pode clicar aqui nessa opçãozinha e ele então vai abrir aqui o seu gerenciador de arquivos então aí você vai localizar aquela pasta com fontes que eu deixei aí para vocês aí você pode estar selecionando aqui por aqui também os emojis do iOS só você clicar ok e aí provavelmente eu cliquei várias vezes né mas aí provavelmente já vai ter sido aí aplicado eu vou fazer isso aqui novamente vou ali ó seleciono ela aqui acho que o meu não está indo mas para você vai ir é porque o meu já está até selecionado mesmo e aqui olha app fonte você pode estar escolhendo uma outra fonte aqui para colocar no seu Instagram por exemplo essa fonte aqui então ó essa aqui já foi então é só você fechar o aplicativo e já vai ter alterado a fonte do aplicativo se você quiser adicionar mais fontes nos seus Stories só você clicar aqui nessa opção aí você vai aqui novamente e seleciona quais fontes você pode selecionar várias tá quais fontes você quer aí que sejam adicionadas nos seus Stories ó selecionar ok aí é só também você fechar o aplicativo e abrir novamente já vai ter então adicionadas as fontes que você selecionou vou abrir aqui para vocês verem ó vocês podem ver que a fonte do meu Instagram mudou olha ela tá agora em negrito vocês devem estar notando que tá diferente que eu coloquei lá uma outra fonte no meu Instagram foi naquela opção app fonte então após isso você vai então abrir aqui os seus Stories né vou tirar uma fotinha aqui e aqui vamos aqui pegar para escrever olha escrever aqui e ó vou digitar aqui olha vocês podem ver a fonte tá assim aí aqui ó a gente pega os emojis eles vão tá assim ó quando você escrever vai tá estilo Android mesmo normal então você vai escrever e aqui depois é só você clicar aqui e pronto já vai tá estilo IOS mas alguns emojis pode ser que fiquem desatualizados né como por exemplo esse coraçãozinho azul acho que é porque talvez a minha fonte não esteja atualizada mas dá uma olhadinha no de vocês e depois comenta aí como ficou enfim então é alguns emojis aqui não estão atualizados mas eu vou ver certinho provavelmente para vocês vai tá aí certinho aí os emojis atualizados aqui no meu não tá então aqui ó tem várias fontes que você adiciona são as que ficam aqui em primeiro lugar e as outras aqui as últimas fontes são as que já tem aqui no próprio Instagram mesmo e lembrando para vocês que os emojis eles vão pegar aqui em todas as fontes tá não importa se você tá nessa ou nessa enfim todas elas os emojis vão funcionar pessoal é isso o vídeo mesmo qualquer dúvida não esquece de comentar acho que era isso que eu queria mostrar para vocês qualquer dúvida não esquece de comentar mesmo se você é novo aqui no canal aproveita para se inscrever deixa o like aqui no vídeo e se vocês quiserem uma parte 2 eu posso estar trazendo aqui para vocês um vídeo mais completo mas eu queria mesmo trazer esse vídeo só para mostrar mais para vocês essas novidades que vieram na versão 7.1 é isso então um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau